Olá meus amigos sejam muito bem-vindos mais uma vez neste canal peço que você deixe seu like compartilhe esse vídeo depois que terminar de assistir e se inscreve no canal para que você possa me ajudar e eu traga novidades que eu adoro trazer novidades de plataformas como essa a gente não consegue acompanhar o usuário comum não consegue acompanhar todas as atualizações por isso eu faço questão de trazer aqui hoje nós vamos falar sobre a plataforma Canva e como criar um gráfico bem dinâmico dentro da plataforma anteriormente eu criava o gráfico numa plataforma externa e importava para a apresentação dos clientes só que como nós temos essa opção essa ferramenta dentro da da plataforma porque não utilizar então vamos lá eu criei uma planilha básica tá bom para exemplificar criei no Google planilhas e importei para o computador no formato CSV e a gente vai fazer essa importação aqui dentro vamos vir aqui em elemento você vai digitar gráfico ele já vem aqui o gr já abriu aqui a opção vou clicar em gráfico de pizza ele é dinâmico ele é animado é bem legal só para você utilizar em apresentações profissionais e agora vamos começar aqui entender um pouco o o a estrutura aqui do nosso gráfico aqui é um gráfico de pizza estilo pizza com as suas partes tá bom as suas fatias aqui nós temos as fatias nós temos a cor respectiva de cada fatia e os rótulos de cada fatia no rótulo nós temos o nome e a porcentagem ou número que vocês já vão ver feito isso o que a gente pode fazer aqui ao lado nós temos dados e configurações que é o dado que vem aqui dentro nós temos aqui duas colunas você pode adicionar colunas e linhas fica o seu critério de acordo com a necessidade da sua planilha e aqui na coluna um nós temos os itens que seriam os produtos em si e aqui em série um são os numerais só que você percebe que aqui tem dez 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 e aqui vinte por quê porque aqui está em porcentagem se nós temos aqui uma um gráfico de pizza com um dois três quatro cinco fatias então isso representa vinte por cento da do total que seria cem por cento dois quatro seis oito dez beleza agora eu posso vir aqui em configurações e clicar aqui em números nós temos porcentagens e números aí sim ele vai mostrar o que está constando aqui na coluna tá bom mas isso aqui seria interessante se você não quisesse representar porcentagem quer representar porcentagem você vem aqui e clique em porcentagem mostrar rótulos se você desmarcar aqui ele vai tirar aqui da sua visibilidade todos os rótulos creio que não seja a intenção mas se quiser fazer fica só o seu critério beleza vamos lá aqui em cima na barra de formatação é básico de toda a formatação de texto nós temos aqui as imagens aqui a imagem de cada fatia aqui é a fonte o tamanho da fonte a cura etc é tudo simplesão vamos agora é fazer a importação da nossa planilha uma dica se você tiver fazendo alguma coisa que fora trabalhando um elemento uma imagem e quiser voltar para a edição é só clicar aqui em cima por exemplo se tiver fora você clica em cima do gráfico editar normalmente ele já vai mostrar aqui quando você clicar em cima mas se não mostrar clique em editar beleza então vamos lá vou clicar aqui em fazer upload de csv vou clicar na minha planilha é muito básico produto quantidade e aqui os produtos e as suas respectivas quantidades abrir beleza nós estamos aqui na opção porcentagem então o nosso produto aqui por exemplo arruas feijão farinha como se fosse um estoque nós temos aqui 27 por cento de macarrão porém aqui em macarrão nós temos 50 unidades você quer mostrar a porcentagem que você tem do total ou você quer mostrar a quantidade se você quiser mostrar a quantidade que nós temos de macarrão dentro de um gráfico geral aqui e seriam produtos talvez para esse tipo de informação não esteja fazendo muita muito sentido né muito sentido 50 20 seria interessante que trabalhar com porcentagem e você pode fazer muito bem só aqui ó você traz ele para cá e você adiciona manualmente os textos aqui por exemplo macarrão tem 50 então você pode colocar aqui ó 50 o nd que nós temos 50 unidades de macarrão e está relacionado a vinte por cento do total só que do total de todos os produtos tá bom essa aqui é uma forma muito simples e muito eficiente de você criar de você criar gráficos e você também pode usar ela como uma animação dentro de uma apresentação e fica super bacana vou mostrar para vocês aqui eu vou fazer o que ficou legal caso você passa você passe de um slide para o outro ele vem nesse formato de animação vamos fazer o seguinte vou adicionar aqui mais um slide vou descer o nosso gráfico aqui para a página abaixo e vou colocar um título aqui só para vocês verem vamos fazer a apresentação eu vou abrir vou passar olha que bacana fica muito legal espero que vocês tenham gostado de dessa nova dica dessa dessa opção que já tem algum tempo dentro do campo mas muita gente não trabalha não utiliza faz os gráficos manuais fica trabalhando aqui com elementos aí vem aqui procura é essas formas aqui para montar o gráfico só que você tem essa opção que eu acho que fica muito boa para criar os seus gráficos principalmente se você tiver uma planilha que seja muito grande e precisa representar ela aqui dentro de uma apresentação profissional espero que vocês tenham gostado deste vídeo deixa o like comente porque quando você comenta o YouTube entende que esse vídeo é relevante mesmo que você não goste ou queira dar uma sugestão para mim na criação de outros vídeos faça essa gentileza me ajude um grande abraço e até o próximo conteúdo